Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu vou passar aqui rapidinho, né? Algumas meninas me pediram o passo a passo do lixeirinho carro. Esse aqui eu vou fazer sem forro, porque é a cliente que quer sem forro. Mas, ele é muito prático de fazer. Você tem a opção de fazer com forro e sem forro. Essa parte aqui, que é onde vai lá no carro, né? É bom vocês queimarem com cuidado pra não manchar. Dá uma seladinha. O bolso, você só passa o viés aqui e vai juntar. E passar uma costura. Passar o viés de acabamento, né? Pra ele ficar tudo certinho aqui. Mas, eu vou fazer um com forro, pra vocês verem, que não é difícil. É muito rápido fazer. E vai agregar valor ao seu trabalho, ele com forro. Porém, no meu caso aqui, é uma escola, ó. Simples assim. Só isso. Não tem o que fazer. E passar o viés. Eu gosto de dar uma arredondadinha, pra ficar bem bonitinho. Geralmente, eu já deixo no molde. Só que quando eu prenssei ali, acabou saindo aqui que eu cortei. Deixa eu ajeitar aqui, que tá meio torto. Às vezes, quando a gente vai pegar na prensa, quando ele tá muito quente, gruda alguma coisa. Acaba fazendo isso. Arredondei as pontas. Quanto necessidade de você colocar... É... Queimar nessa parte. Eu uso o viés de gordurão. Mas, também, quando eu não tenho viés de gordurão, eu usava alça normal, pra bolsa. Então, eu venho aqui, ó. Só coloquei o viés. E vou passar em toda a volta. O viés de gordurão, muita gente diz que ele não faz curva. Mas, dá pra fazer. Vocês fazem a curva bem direitinho. Aí, vocês vão arrumando ele. Ele vai ficar bonitinho também. Não vai ficar igual o de algodão, né? Porque ele não é apropriado para fazer curva. Mas, se você fizer bonitinho aqui, ele vai... Aqui já é uma partezinha mais reta. E vocês podem ir aqui, ó. E vai encaixando... Nessa parte, onde já é o finalzinho. Então, a gente vai colocar no lado de fora aqui, do carro. Nessa parte, eu gosto de ir devagarzinho. Geralmente, pra ele dar uma arredondada. Mas, se quiser fazer quadradinho, viu? Não tem segredo. Às vezes, a gente fica com dúvida, né? Mas, ele é muito rápido de fazer. Então, assim, na produção, dá pra vocês fazerem bastante. Coloca em todos os bolsos. E depois, faz só essa parte de acabamento. E vocês vão ganhar tempo. Porque tempo é dinheiro. E a gente precisa ganhar tempo em todos os produtos que a gente faz. E se você fizer uma peça muito demorada, não compensa na produção. A não ser que seja uma peça que vocês vão fazer um itáculo. Bolsa de bebê mesmo, eu demoro um pouco pra fazer. Porque é muito detalhe. Então, já tem queimado ali. E tá aqui, ó. O lixo carro. Quem quer, vai colocar o acabamento aqui. Como a escola não quis, ele vai ficar assim mesmo. Nesse caso, ele tá só um nalho 600 com o tecido. Mas, eu gosto, quando é peça unitária, de fazer dois nalhos 600 aqui. Tudo junto na prensa com o cetim ou o tactel. Prensa, tudo ele vai ficar durinho. E aqui na frente do bolso, só um. Que é pra poder ficar molinho. Esse daqui é o sem forro. Só com acabamento. Eu espero que vocês tenham gostado. E pra colocar o forro, eu vou fazer um pra vocês. Certo? E mostro só a parte do forro. Porque o processo de acabamento é o mesmo. Ó. Continuando com vocês. A parte do forro. Aqui tá a minha arte normal, já cortada. Aqui, eu tô usando o plástico leitoso. Ele é bem molinho, bem gostosinho. Eu não sei na cidade de vocês, que ele chama mesmo plástico leitoso. Só que ele é bem fininho. Bem maleável. Então, eu vou pegar meu forro. E a minha arte do lado certo, eu vou botar. Pra frente do meu forro. E vou pespontar só aqui. As outras partes não. Só nessa parte onde é... É... Que tá aberto. Então, eu venho... Dou um retrocesso. E venho... Deixa eu ver pra vocês aqui. E vou costurando. Aqui, vocês vão fazendo a curvinha direitinho. Porque isso aqui, quando vocês virarem, vai ter que tá bonitinho, pra não ficar errado. Dá pra fazer com melo 600 também. Porque eu tô fazendo devagar, mas geralmente a gente faz um pouquinho mais rápido. Pronto. Fechei o círculo. Ou quadrado, o que for. Essa parte aqui eu vou cortar. Eu venho simplesmente aqui, ó. Ele é bem molinho. Bem gostosinho de trabalhar. Eu gosto muito. Eu prefiro ele do que o bagun. Eu uso... Nas minhas mancheiras, eu uso ele. Porque é muito mais prático. E melhor. E ele é mais em conta. Né? Eu não sei na cidade de vocês, mas... Vocês podem deixar bem rente mesmo. Porque vai ter que virar. Se for o bagun, vocês vão ter que dar uns piquezinhos na curva. Tá vendo, ó? Eu só costurei essa parte. Aí, o que é que eu vou fazer agora? O meu forro aqui, ó. Eu puxo. E eu vou ter... A minha peça com acabamento atrás. Tá vendo? Só ajeitando. Né? Tá vendo? E assim fica... Se você dá uns piquezinhos, ó. Eu não dei, mas aqui você dá uns piquezinhos. Ele arruma melhor. Eu não peço ponto. Porque... Pra mim, eu não vejo necessidade. Mas vocês podem peço pontar. Aí, se vocês quiserem deixar assim, aparente, vocês deixam. Eu não gosto. Então, eu vou arrumando com a mão mesmo. Porque ele é bem molinho. Então, dá pra vocês fazerem. Só dando uma arrumadinha aqui. E vou costurar só por fora. Tá vendo? Então, ó. Eu começo aqui por cima. Porque é a parte mais fininha. Tá vendo? E passo a costura em toda a volta. Pra prender esse forro. Se vocês quiserem já colocar o bolso. Você já pode colocar. O bolso não vai forro. É só a dublagem normal. Você já chega aqui. Já encaixa. E já costura tudo junto. Quando tem forro assim, eu gosto de virar ele pra não dar erro aqui. Dá uma arrumadinha que é plástico. E eu tô com um pezinho de metal. Mas se eu tô com de teflon, não acontece isso. Faz toda a data, né? É, faz ter rir. Tá aqui, ó. É só refilar e passar o viés. Tá pronto o lixeirinho cá. O processo é o mesmo. O que muda é só esse acabamento aqui. Que, na minha opinião, fica melhor. Porém, nem todo mundo quer pagar, né? Aí a gente vem aqui. Passa a costura. Passa a costura aqui, ó. E já terminou. Pronto. Faz a limpeza aqui da rebarba. Muito rapidinho, das duas formas. Então, você diz ao cliente, se quer com forro é um valor, se quer sem o forro é outro. Porque daí, o cliente escolhe quanto ele quer pagar e o que quer pagar, né? Ó, aqui, quem cortou deu uma erradinha. Mas não tem problema, porque o viés vai cobrir. E tá pronto o nosso lixeirinho cá. Tanto ele assim com forro, né? Como ele sem o forro. Só o nylon 600. E aqui, só queimado. Então, vocês têm duas opções. Aí, aqui é só passar o viés, igual eu fiz nesse daqui. Entenderam? Eu espero que tenha ajudado vocês. Era pra ter gravado ontem, mas não tava uma correria muito grande aqui. E eu consegui hoje. Mas é isso aí, meninas. Não, não! Não, mas não. E aí, cara, é isso aí. E aí, cara, é isso aí.